Hey guys, what's up? Aqui é o Roneira, uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip. Uma dica rápida de inglês com conteúdo que realmente você vai utilizar no seu dia a dia quando você precisar falar inglês. E você por um acaso já viu ou ouviu essa expressão que você tá vendo aí na tela? E você sabe como pronunciar e o que ela significa? Bem, gente, a pronúncia correta é out of the blue, out of the blue, do jeito que você tá vendo escrita aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. Gente, ela é usada quando você quer dizer que alguma coisa aconteceu do nada, inesperadamente. A aplicação de uma frase. One day, out of the blue, he called me. Ah, e antes desse vídeo terminar, eu preciso te lembrar de não se esquecer de se lembrar, de já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu curtir no vídeo. E coloque aqui nos comentários também alguma expressão, alguma gíria que você quer saber como é que você fala isso em inglês ou talvez alguma coisa que você ouviu em inglês e você quer saber o que é que significa em português. Coloca aqui nos comentários que eu prometo pra você que eu vou trazer isso, esse conteúdo e muito mais que vocês pedirem aqui no canal da English Experience. Ah, e aproveitando que você já chegou até aqui, dá uma olhada na descrição desse vídeo, porque tem um monte de link pra uma série de conteúdo super bacana pra poder te ajudar a aprender inglês. Aqui na descrição você vai encontrar, por exemplo, um link para o meu curso gratuito de inglês, você vai também encontrar um link para o meu e-book As Estratégias para Falar Inglês, né? Como que você vai aprender inglês de uma forma que você realmente aprenda e não se esqueça, que não te dê aqueles famosos apagões. E também como você vai poder aprender inglês e pensar isso naturalmente em inglês, né? Pensar e falar inglês, sem precisar ficar traduzindo, fazendo todas essas coisas malucas que a gente faz aí quando tá tentando aprender inglês. Então, dá uma olhada na descrição do vídeo e procura esses conteúdos aí que eu tenho certeza que vai te ajudar. So that's it, guys. See you. Bye, bye.